Como eu copio um formulário de um drive para outro drive? A primeira coisa que você vai fazer é compartilhar com esse outro drive. Ou você vai compartilhar por aqui, pelo seu Google Drive. Então, por exemplo, é esse aqui que eu estou usando. Vou clicar no botão direito, vou aqui em compartilhar e vou colocar o e-mail que é o outro drive. Quando você fizer isso, a pessoa lá abrir o formulário e vai começar a aparecer aqui, tornar tal pessoa o proprietário. Está vendo que aqui aparece o meu nome assim. Prova de Juca Souza, proprietário. Vai aparecer outro nome de outra pessoa embaixo, vai estar editor. E aí você vai clicar no nome e vai aparecer tornar proprietário. Aí você clica em tornar proprietário, aí vai para outra pessoa o formulário. Ou você pode vir por aqui direto. Dentro do seu próprio formulário, você vem nos três pontinhos, em adicionar colaborador. E você vai cair na mesma condição lá. Você vai colocar colaborador, ele vai abrir a tela de compartilhamento da mesma forma, aí você manda para ele. E se você quiser que ele vire o dono, você vai lá e torna proprietário e pronto. Beleza?